Olá, noveleiros e noveleiras! Voltamos com os resumos da semana das novelas que você encontra aqui na sua Guigo TV. Agora pela Record TV, na série Todas as Garotas em Mim, que estreou na última terça-feira, todos no colégio ficam preocupados com a ausência da Mirella. Izzy tenta se reaproximar da neta. Eric e Gustavo brigam no colégio. Júlio conversa com Carla e trama para fazer Eloísa desistir de seus planos. Laura tem más notícias para Mirella. Eric surpreende Mirella com uma notícia bombástica. Lembrando que Todas as Garotas em Mim está no ar de segunda a sexta às 21h pela Record TV. Já em Cuidado com o Anjo, a novela que substitui Mar de Amor nas tardes do SBT, Patrício flaga uma lua pedrejando sua casa e ela foge antes que o juiz possa pegá-la. Cacilda e outras vizinhas vão até a delegacia e denunciam Malu. João Miguel critica sua prima, Elsa, por levar uma vida dupla. Malu confessa a Candelária que roubou leite e jogou pedras na vidraça da casa do juiz. Cecília consegue convencer o marido a não acusar Malu. Parece que a Cecília já está sentindo, né gente, que a Malu tem alguma coisa ali que ela não consegue entender. E essa novela promete fortes emoções, hein. Para quem já viu, sabe. Para quem ainda não viu, continue assistindo Cuidado com o Anjo de segunda a sexta às 17h45 pelo SBT. Ainda no SBT, em Esmeralda, que você pode assistir aqui pela Guigo TV de segunda a sexta às 13h30, no brinde de jantar, Esmeralda sente-se mal e sai da mesa com José Armando. Fátima, sarcasticamente, pergunta se Esmeralda estaria grávida. Margarida pergunta a Esmeralda se no dia do casamento aconteceu alguma coisa entre ela e José Armando. Lembrando, pessoal, que essa versão de Esmeralda é a nacional, produzida pelo SBT em 2004 com grande sucesso, reprisada já em duas outras oportunidades que agora estão no ar pelo SBT no comecinho de tarde que você assiste aqui pela Guigo TV de segunda a sexta às 13h30. Não perca! E eu vou ficando por aqui com o resumo da semana das nossas queridas novelas que você vê aqui pela Guigo TV. E deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão para a próxima semana, que a gente vai estar procurando ouvir e atender a todos vocês. Um super abraço e até lá!